Gente, esse condomínio é tão grande. Ah, menina, aqui é a casa da minha vizinha, que eu gosto. Ó. Sabe a casa aqui? Essa casa aqui é em cima da minha. Eu gosto que só dela. Da Amanda. Pau, o que é? O que é? Agora a sua mãe. Você gosta? Amo, ela é a pessoa mais humilde. O seu pai, eu queria pegar ele no copo. Meu Deus do céu. Deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou a mãe da Bianca, que você fez um favor de recostar. Qual a Bianca? Bianca da... Que ela te mandou a maquiagem. Ah, sim, sei qual é. Dá um beijo nela. Olha, Deus te ajuda e olha, eu tô arrepiada. Quero que você seja a pessoa mais feliz do mundo. Amém, minha gostosa. Você é minha vizinha, é? É, eu tô mudando. Vem de minha casa essa semana. Boa. Que Deus abençoe. Tchau. Beijo, princesa. Beijo. Tchau. Ah, que delícia, cara. Vai. Pesa boa. Bicho, eu, graças a Deus, assim, quando eu saio de casa só recebo coisas boas das pessoas. Vou mentir. Só teve uma vez uma menina que veio descendo na escada rolando com a boca toda suja, com medo do povo lula. Aí disse assim, posso orar por você? Veio me derrubando. Disse, não, querida. Olhe por você. Que loucura é essa? Tá toda desesperada, toda amargurada. Uma energia péssima. Eu tinha acabado de sair do filme. Eu tinha acabado de assistir pequena sereia. Tava até com o Jairinho. Entendeu? A menina veio derrubando o povo. O povo, o que foi? A menina veio doida, sabe? Um olhar de jeito doida. Minha filha, posso falar querendo botar a mão na minha cabeça e a boca toda suja de bamburgui? Diga, ei, não, minha filha. Ore por você primeiro. Aí depois você ora por mim. É isso. Que armada é essa? Só o quente desse? Não é. Não tem aquele povo que tem mania de querer orar pela pessoa e você sente que a pessoa tá precisando de oração? Quase que eu dizia, vem cá, deixa eu orar por você. É. Não é assim não, minha filha. Já vem com a mãozona pra botar a mão na cabeça da pessoa. Diga, ei, peraí. Tô sentindo Deus aí, não. Não venha não, não venha não. Carregadíssima. O que você tá fazendo, hein? Tá no trabalho, tá em casa? Tá curtindo o São João da sua cidade? Tá indo? Porque tem umas cidades que não faz, né, São João, né? A banda de cá eu acho que não faz não. É mais a gente do Nordeste mesmo. Lá em Maceio eu tô indo porque... Ah, é aqui, ó. A casa dela. Olha. Pois ela comprou. Eu não espelho a dela, foi a ponta dela. Eu compro outra. Doutora Dawani! Doutora Dawani! Se acha, não? Doutora Dawani! Vem cá, doctor. Você é agoniada. Você comprou outra casa, foi? Comprei. Me deu uma dor de desembarcar em minha obra. Eu sou rica. Do nada você comprou outra. Comprei. Quando a outra fica pronta. Que lindinha. Vai mostrar quando? Vou mostrar quando o... Eu acho que gritaria. Quando o afetano resolver arrumar. É Jairinho que tá fazendo, é? É, tá tudo espalhado pela sala, os mortos. Então se prepara que vai ser o preço de outra casa. Deu, que casinha lindinha, gostosa. Não existe amizade? Não, com ele não. Com ele não. Ele cobra mesmo. Mandou uma fatura pra mim um dia desse, quase fico de mal. Ele é caro, o que ele se acha? Gostou. Amiga linda. Tu vai pra onde? Eu vou passear, bater perna, comprar um sapato. Tá ficando meio doido, não tá não, irmão? Esses dias eu tô. Tu acha que eu tô te... Mas sabe o que foi, Deu? Eu tô meio bochechudo. Ai, tô bochechudo e com espinha. Eu acho que isso mexeu comigo. Eu também tô com raiva do meu umbigo. Por quê? Achei um umbigo de cu. Um cu fechado, mas... Foi mesmo, né, Elvin? É o... O transo tá congestionando. Peraí, tira aqui, vamos. Tira aqui. Ó, né? Gente, de bom gosto, viu? Gostou. Oxi, achei muito mais leve. Aí chega aqui, ó. Eita, trans congestionando. Hã? Foi mal, vizinho, se eu queria. Deixa eu olhar. Linda, Deu. Eu boto a minha cara. Passado. Não, eu quero mostrar, não. Deixa pra você mostrar quando tiver pronta. Olha como tá linda. Né? Bicha, muito arejada. Cadê o umbigo? Tem não, mulher. Coisa da sua cabeça, não? É não. É não, né? Umbigão. Eu tenho um bicho que era feio, mas não falei nada, não. Ah, não. Eu falei. Quando você chegava com o bicho. Eu já tenho uns quico aqui, aí eu falei, eu vou mandar pra ele. Eu digo, ele já deve tá mal. Vou mandar. Aí todo dia eu tô me arrumando, você acredita? Acredito. Pra dar uma melhorada. Eu já fico destruída, mas eu liguei pro médico. É isso aqui, da Assembleia, é? Não, é uma casa. É uma casa? É. Bicho, que grande. Que fofa aí. Riquíssimo. Passado. Pô, você tirou onda, né? Eu nunca tinha visto essa casa pra vender. E é grandona, hein? Ela é. Passado. É um jabuticabo ali, ó, de acerola. Muito mais legal do que você tava morando, sabia? Eu achei. É porque aqui aproveita mais, né? É. Tá linda. É academia, é? É. É nunca ser usada, né? Eu vou usar quando melhorar meu umbigo. Eu também tô depressiva. Eu também tô. Você comprou o que eu tô dentro, Fê? Não. Isso aqui é da outra casa. Ah, da outra casa? Ah. Passado. Cheio linda essa, viu? Tem elevador. Tem elevador? Tem. Só na minha que não tem. Vou botar. Mas não mais. Vou ficar por baixo, não. Ah, pra puta que pariu. Tô vendo a hora de mamãe que quer ver os dentes naquela escada. Cadê? Aqui, a hora da piscina. Ih, é em cima, hein? É, na... Cadê a piscina? Ih, achei pequena, é um tanque. Também. Ih. Ah, eu ia encalcar. A tua também é pequena. Ih. A tua é desde o tamanho, ainda mais fina. A minha é mais larga. Ih, então tem que aumentar isso aqui, viu? A sua também. Ah, não. Eu nem uso, irmão. Eu também não uso, não. E a da outra casa é uma de raio limpo, cara. Ai, amigo, mas essa casa tá muito gostosa. Não tá? Tá doida. Quantos quartos? Cinco. É um, dois. Aí, em cima é cinco. Olha os acabamentos, que lindo. É linda. Menino, fiquei chocado. Já, ele fez eu gastar com sua miséria. Muito mesmo, assim, bochechudão. Eita, tá com cabelo branco na barba. Eu vim pra cá pra ficar bem, você sabe, né? Meu Deus! E é muitos! Mas o cabelo tira e o umbigo aí, que não sai mais nunca. Sai sim, eu vou ajeitar. Duvido, tem como não. Essa bochecha aí também vai cair, viu? Vai ficar budoga. A moça tem 30 anos. Então, com 30 tá assim, imagina com a minha idade. É 33, viu? Eu vou... Kiko, Kiko, rá, 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 rá. Mas tô dando hamburguinho, hein? Ah, óbvio. Não olha pra isso, não. Eu também tenho uma. Ah, mas o umbigo tá aí, umbigão. Ah, a bochecha também tá aí, as espinhas. Pega a mão no umbigão. Parabéns. Quando você chegou a ser umbigão desse jeito, que é isso, tá? Mentiroso. Juro. Até o menino comentou, o segurança fez o que o umbigo fez. Oi, Igor. Cadê Igor? Tá o comentário do condomínio, viu? Meu umbigo tá feio, Igor. Ah? O que ele vai dizer? Não, eu disse que não. Não. Vai, irmão. Parece aqueles umbigos... Vai, 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 gastar teu dinheiro. Vai pro shopping. Vai, vai, vai. Parece aqueles umbigos que chupou pitomba. Essa bochecha também, viu? Parece que é do cachorro voodó. Engolir o caro hoje. Exículo. Eu tenho a vítima, fiquei na minha, porra. Ah, mentira. Pra não deixar mal. Juro? Ah, vai por mim. Vai. Você também viu, povo, chá de fofó. Olha o Kiko, o Kiko. Vai. Amiga, minha casa, viu? Linda. Fazer uma compra pra nós. Ei, vai pro Nordeste, não, comigo. Curtiu o São João? Ah, isso aí é bom. Eu não vou gastar, não. Comigo você nunca gasta. Eu não posso gastar. Vamos. Eu gasto sim com você, nós. Divido, galera. Às vezes. Mas jato, assim, eu não posso dividir. Vamos, se quiser ir, eu tô indo amanhã. De jato? Sempre, né? Aquele grande. Não existe outra maneira de viajar? Existe, Latam, Gol, Varig, Varig. Ah, não lembro mais. Varig existe mais, não. Não lembro mais. Eles nem querem mais que eu ando. O dia desse eu fui, der a vinha ao normal. Eles nem me começam a dizer. Não combina mais. Eu vou fazer o quê? Eles não querem. Passada. E eu por aqui, pegando a rebarbinha. Vai, vai, vai. Vai fazer uma drenagem no umbigo. E você nessa cara aí. Bota aquelas almofadas quentes pra desinchar. Tchau, vou comprar um sapato. Nego, hein? Porra. Tchau, tchau.